Um outro caso foi no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Uma mãe que tem uma medida protetiva em desfavor do filho dela precisou de ajuda da polícia, da polícia, viu? O rapaz foi até o serviço dela e, sob ameaças de morte e de quebrar a janela da casa onde trabalha, a obrigou que entregasse a chave da casa para ele e o irmão de 13 anos. Segundo a vítima, o filho é usuário de drogas e fugiu de um abrigo de recuperação por envolver menor de idade. O caso foi enviado ao Conselho Tutelar de Governador Valadares.